Suspeita de envenenar a comida que serviu aos enteados por ciúmes dos filhos do marido, Cíntia Mariano, de 49 anos, já apareceu em vídeos, orando e desejando melhoras para as vítimas. Após o enteado, o ajudante de 16 anos, a entrada em um hospital com sintomas de envenenamento, ela foi presa pela polícia civil nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro. Ainda em março, a irmã dele, Fernanda, precisou ser entubada após sentir um mal-estar e dificuldade para respirar. Com a piora do quadro, no dia 21 do mesmo mês, Cíntia postou um vídeo com uma música religiosa, uma foto da enteada e a mensagem, você vai vencer, eu creio. No dia 22, ela fez quatro postagens, sempre com orações, mensagens de fé e esperança e a certeza de que Fernanda se restabeleceria. Em uma delas, Cíntia postou uma foto em que aparece ao lado do marido, a D. Ilson, do enteado Bruno e do namorado de Fernanda. Todos familiares e amigos à sua espera. Força, Nana! Todos por você! Sempre escreveu. Dois dias depois, a mulher fez uma nova postagem, dizendo que Fernanda não era fraca e ia conseguir vencer o seu mal-estar. Fernanda Carvalho morreu no dia 27 de março. Uma filha de Cíntia disse em depoimento que a mãe ficou rindo ao servir feijão envenenado ao jovem que segue internado. De acordo com o depoimento, ele chegou a estranhar o sabor da refeição, mas a madrasta riu e colocou mais do alimento no prato. Também em depoimento, outro filho da acusada afirmou que a mãe admitiu ter colocado o chumbinho no feijão que seria servido ao enteado. O intuito de matar o rapaz, as informações são do jornal Extra. Investigações apontam que os crimes teriam sido praticados pela madrasta por ciúmes dos filhos do marido, que moravam com o casal. Ainda restam algumas diligências com a exumação do corpo da Fernanda para podermos concluir que ela foi a responsável pelo envenenamento dos dois jovens em circunstâncias semelhantes, afirmou o delegado Flávio Rodrigues, responsável sobre o caso. Investigações apontam que os filhos do marido, que os filhos do marido, que os filhos do marido e que os filhos do marido.